Bom pessoal, se você tá pensando em montar um PC usando o processador AMD, eu venho trazer uma solução bem interessante pra vocês. A placa-mãe B450 Aorus Elite. É uma placa-mãe da Gigabyte, da Aorus, da série Gamer da Gigabyte, intermediária. Isso mesmo, um chipset intermediário ali. É muito melhor do que uma opção como, por exemplo, uma A320 ou uma A520, que são placas de entrada, bem simples, normalmente com só dois bancos de memória e sem dissipador de calor no VRM, essa placa tem quatro bancos de memória, dissipador de calor no VRM, boas opções de porta USB, opções de slot reforçado, embora seja uma placa intermediária de entrada. Ela tá custando hoje, em março de 2021, deixa eu dar uma olhada aqui no site da Terra, R$ 779,00. Então, uma opção de entrada bem interessante e você pode, se atualizar a BIOS dessa placa, trabalhar também com os processadores Ryzen mais modernos, a série 4000 e 5000. Então, uma placa com uma simples atualização de BIOS que eu vou mostrar nesse vídeo, você consegue usar os processadores Ryzen mais modernos aí. Outra vantagem é uma placa que permite que você faça overclock nos processadores da linha AMD Ryzen para ganhar um pouquinho mais de desempenho. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês todas as características dessa placa aqui no review, bem rápido e prático. E também quero mostrar testes de memória RAM. Afinal de contas, um dos medos de quem compra uma placa-mãe para AMD é, de repente, a memória RAM não casar. Tem a lista que eu vou deixar o link aí com as memórias compatíveis, mas nem sempre a memória vai estar lá. Então, eu vou testar aqui com diversos kits de memória RAM chinesas, da Asgard, Glowin. Vou testar com memórias nacionais, Adata, XPG, memória Gale, Superluce. Vou testar também com memória LOI, que foi a memória que o cliente usou no projeto com essa máquina. Então, vem comigo até o final aqui ver o review dessa placa, conhecer o setup dessa máquina, atualização de BIOS e também ver o teste com as memórias RAM, quais foram compatíveis ou não. Vem comigo! Bom, então vamos conhecer aqui os detalhes da placa B450M AORUS Elite. Como vocês podem ver aqui, uma placa que usa o chipset intermediário B450. E dos modelos intermediários, essa é a placa de entrada da Gigabyte AORUS. Lembrando que AORUS é a linha Gamer da Gigabyte. Como vocês podem ver aqui, o socket AM4 aqui para montar o Ryzen. Tem RGB Fusion 2.0. E o selinho aqui mostrando que é compatível com o Ryzen 3000, o Ryzen 1000 e o Ryzen 2000. E atualizando a BIOS, você pode usar nessa placa-mãe também o Ryzen 5000 e 4000. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás da placa, só para dar uma olhada rápida aqui. Ele vem com as informações aqui que o PWM é digital, ou seja, o circuito que controla aqui as fases que vão alimentar o processador. Placa Gigabit de rede, já é comum. Que tem aqui um sistema com seis sensores de temperatura e quatro possibilidades de instalação de fã na placa-mãe. Dual M2, ou seja, eu posso instalar aqui dois NVMe nessa placa-mãe. Sistema RGB Fusion aqui para iluminação. E mais algumas informações da placa aqui. Pronto, dá para ter uma ideia do que tem na placa aqui. Vamos dar uma olhada no que vem na caixa. Então na caixa acompanha aqui um espelho na cor preta aqui, escrita ouro. É aquele espelho que tem uma almofadinha. É melhor do que aquele modelo mais simples que parece uma gelete. Então bom acabamento na placa. Um saquinho aqui com dois cabos SATA, um em ângulo e um reto. Um adesivo da Oros, daquele de alumínio, para você dar aquela enfeitada no setup. Um CD de drivers, que eu não vou usar, vou baixar sempre lá da internet mais atualizado. E um guia aqui, um manual da placa-mãe. A placa vai vir no saco anti-estático, deixa eu tirar. Então está aqui a B450M, a Oros Elite. O PCB da placa chama atenção aqui com fundo preto. Se você olhar bem de perto, ele tem uma tonalidade até de café, mas é preto. Com detalhes laranja e cinza. Então tem um grafismo aqui bem interessante. O modelo da placa vem aqui, né? DDR4, Socket AM4, B450M, a Oros Elite. O Socket AM4 aqui, para você instalar o Ryzen 3000, 1000 e 2000 séries. Então pode instalar qualquer Ryzen. E com a BIOS atualizada aqui para a última versão, pode instalar 4000 e 5000. Eu estou passando aí para vocês conferirem a lista de processadores atualizados no momento e a respectiva versão da BIOS. Eu estou deixando também aí esse link na descrição do vídeo para você conferir. Olha aí a lista de processadores compatíveis. Lembrando que é muito importante observar que alguns processadores precisam da BIOS atualizada. Nesse vídeo eu vou mostrar como atualizar a BIOS também. O link está aí na descrição. Chama atenção também aqui o VRM com dissipador de calor bem grande aqui. Na parte do VRM principal que vai alimentar o processador com uma, duas, três, quatro fases. Mas não tem dissipador de calor aqui no VRM que vai fazer só que vídeo integrados. É quatro fases mais três. Então essas quatro fases alimentam o processador. Essas três fases aqui que não tem dissipador de calor vão fazer o controlador de memória e vídeo integrado aqui que é o SOC. Então parcial aqui a dissipação, mas muito melhor que as placas de entrada que não tem nenhuma dissipação. A dissipação de calor aqui é bem parruda. Eu vou mostrar esse dissipador de calor aqui de lado para vocês. Dá uma olhada. Tem bastante alumínio aqui em toda a superfície. É aquela versão que é parafusado. Então você tem um parafuso aqui e aqui para exercer mais pressão no termopédio e fazer uma dissipação de calor melhor. Então ponto positivo para a Paca e ter um grande dissipador de calor aqui no VRM. Continuando, vocês vão ver aqui um, dois, três, quatro bancos de memória. Abre aqui dos dois lados. E você pode instalar aqui até 128 GB de memória, ou seja, 32 x 4 para trabalhar aqui em dual channel com memórias até 3600 MHz. Continuando aqui, vocês vão dar uma olhada no slot PCI Express Z6X totalmente blindado. Deixa eu mostrar assim de lado para vocês. Ele tem essa armadura metálica aqui para suportar placas de vídeo bem pesadas. Então mais um ponto positivo aqui, o slot C reforçado. Um PCI Express 1X e um PCI Express que fisicamente aqui é 16X, mas eletricamente ele só vem até aqui. Então ele é PCI Express 4X. Eu vou chegar perto da câmera aqui para vocês. Entenderam? O pessoal sempre me pergunta. Dá para ver aqui que os pinos, os contatos só vem até essa parte. Daqui para cá o slot não tem contato elétrico. Então, vem até marcado aqui ó, PCI Express 4X, PCI X4. Então um PCI Express que o tamanho é X16, mas eletricamente é X4. Um PCI Express X1 e um PCI Express X16. Esse aqui onde eu vou instalar a placa de vídeo. Dando sequência, a placa tem dois M.2 aqui ó. Então você pode instalar dois NVMe ou dois SSD M.2 SATA. Esse de cima é maior, vai até 110, embora eu nunca utilizei um M.2 110. A maioria é 2280, então vai usar aqui nesse parafuso. E o de baixo vai até 2280. Lembrando que esse de cima é controlado pelo processador e esse de baixo é controlado pelo chipset. Então se você for usar um NVMe, esse de cima aqui é mais rápido, ligeiramente mais rápido. Aqui dá para ver a bateria série 2032 que acompanha. O dissipador de calor do chipset aqui modesto, pequeno, mas muito bonito aqui fazendo o grafismo aqui junto com a placa. A placa-mãe é micro ATX, ou seja, ela tem 24,4 centímetros por 24,4 centímetros. É um tamanho de placa-mãe que dá para saber aqui pelo B450M de micro ATX. Falando aqui das conexões na placa, vou começar aqui pela parte inferior. Vocês vão ver aqui na parte de baixo o áudio frontal. Duas opções aqui para controle de RGB aqui. Uma de 12 volts e uma de 5 volts. Aqui o Sysfan 3 para você ligar ventoinha. Duas portas USB 2.0 para você conectar na parte frontal do gabinete. USB 3.0 para ligar na parte frontal do gabinete. Aqui para você ligar o painel frontal. Vem marcado aqui na parte de baixo, deixa eu mostrar para vocês. O que liga onde? Olha lá, PLED, PowerLED, HD e Reset. As duas portas SATA que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui na parte de cima, quatro pinos para você ligar o speaker que vem do gabinete. Aqui na lateral, duas portas SATA com essas duas são quatro. Mais duas aqui, então seis portas SATA. Aqui o conector de alimentação de 24 pinos reforçado. Mais um conector de LED daquele de 5 volts, três pinos. Mais um FAN, Sysfan 2. Sysfan 2 aqui. Continuando aqui na borda da placa. O conector do CPU FAN aqui. O VRM da placa que fica descoberto aqui na parte do SOC. O conector de alimentação de oito pinos aqui do CPU. E mais um Sys aqui, o Sysfan 1. Então falando de armazenamento aqui nessa placa, eu tenho dois, quatro, cinco, seis portas SATA 3. E mais dois M2, eu tenho várias opções para armazenamento. A alimentação aqui, 24 pinos, mais oito aqui na parte de cima. Complementando aqui a parte de FANs. Um FAN aqui. Um FAN aqui. Mais um aqui. Mais um aqui no cantinho aqui na parte de cima. Então são ao todo quatro FANs. Vamos falar aqui da parte de trás da placa. Então eu tenho PS2 para mouse e teclado. Duas USB 2.0. Se eu for usar vídeo integrado, eu tenho uma DVI e uma HDMI. Quatro portas USB 3.0 de 5 gigabits. E duas portas vermelhas aqui, USB 3.0, geração 2, de 10 gigabits. Rede de mil megabits. E áudio aqui em 7.1 canais. Eu vou usar nesse projeto aqui um Ryzen com vídeo integrado 4000. O AMD Ryzen 3 Pro 4350G. Deixa eu montar a máquina e mostrar como é que é o setup dela para vocês. Bora lá atualizar a BIOS aqui. Então eu entrei no site da Gigabyte, aqui no modelo da placa-mãe B450M Aorus Elite. Eu entrei aqui na guia suporte, no menu. Vou rolar aqui para a parte de baixo e procurar aqui a opção BIOS. Vou expandir aqui. E aqui vocês vão ver as versões de BIOS. É importante ler aqui o que cada uma dessas versões de BIOS traz de novidade. Vou baixar essa versão aqui que é a última. Que vai dar suporte para o Ryzen 4000 e 5000. Descompactar esse arquivo que veio aqui .zip e colocar ele no pendrive. Então coloquei no pendrive aqui o arquivo. Iniciei a máquina aqui e fiquei pressionando delete para entrar no setup. Notem que a versão da BIOS agora é F.3 e eu liguei uma máquina com o processador Ryzen 3000 aqui. 3700X. Um processador compatível com a BIOS que eu tenho no momento. Vou vir aqui no menu Classic. Nesse menu aqui de baixo da Gigabyte. Vou vir aqui em Q Flash. Esse é o utilitário para atualizar BIOS da Gigabyte. Notem que eu estou com a versão da BIOS F3 e a data da BIOS aqui. Vou clicar aqui na opção Update BIOS. Já selecionou meu pendrive aqui. Vou abrir a pasta aqui MBBIOS B450 Ouros Elite F60H. Que é a última BIOS que tinha no site. Clicar no arquivo da BIOS. Clicar nessa setinha aqui do lado para atualizar. Ele lê a BIOS e informa para mim aqui a diferença dessa BIOS nova. Eu escrevo aqui o nome, o modelo, a data. Nota que é uma BIOS de 4 de 2 de 2021. A versão mais nova aqui para dar suporte para o Ryzen 4000 e 5000. Vou clicar agora aqui do lado onde está escrito pressione para iniciar. Start aqui do lado. Cliquei. E agora vou aguardar o procedimento aqui, torcer para não ter queda de luz, nem nada do tipo. Esse é o procedimento que demora um pouquinho. Está acelerado o vídeo nessa parte. É importante fazer isso num momento bem tranquilo, de preferência com no break. Nem respira nessa hora. Está terminando. Reniciou a máquina. Diz que a BIOS aqui voltou para a configuração inicial. E nota que agora eu já estou com a BIOS atualizada aqui para a última versão F60H. Agora aqui ainda com o processador Ryzen 7 3700X. Vou desligar agora a máquina. E colocar o processador que vai ficar nela, que é um processador da série 4000. Então, desliguei a máquina. Entrei na BIOS aqui. Quando eu entro, entra nessa tela da Gigabyte. Está aqui a data e o horário. Vou acessar o menu aqui na parte de baixo. Entra no Easy Mode para mostrar aqui para vocês a BIOS da Gigabyte Aorus. Estou aqui com a última versão agora já com o processador Ryzen 3 Pro 4350G. Com gráfico integrado. 16 GB de memória. A temperatura aqui do processador. Tensão, temperatura do sistema. A memória que ainda não está com o XMP ativado. Está desabilitada. A ordem de boot aqui. Sequência de inicialização. Aqui informação do HD ou SSD aqui que você tem na máquina. Rotação das fãs. Aqui do lado você tem o controle da ventoinha. Bem interessante. Vou clicar. Você tem aquele controle que a ventoinha vai girando conforme a temperatura. Você pode escolher aqui modos prontos como silencioso. Ou então manual e você mesmo vai clicando, segurando e arrastando aqui. E definindo com qual temperatura a fã vai girar mais rápido. Fazendo a curva, configurando aqui manualmente a curva da fã. Ou você pode clicar aqui no menu e deixar a toda velocidade. Velocidade total aqui. 100% o tempo todo. Eu vou deixar aqui no padrão normal. Vou apertar ESC aqui para sair. Tem todas as informações aqui na tela. Vou vir aqui agora. Ativar o XMP. Para configurar a memória aqui para o desempenho que eu comprei da memória. F10 sair e salvar sim. A máquina vai reiniciar. Entrei no setup de novo. Vou voltar aqui para o modo fácil. Easy mode. Nota que eu tenho aqui a opção. Está em português. Conforme cada clique que eu dou nessa tela aqui. Eu vou trocando o idioma. Então inglês. Vou passar por diversos idiomas. Vou voltar aqui para o português. Pronto. Vou vir para o Easy mode de novo. A BIOS em português sempre ajuda aí quem é iniciante. Está aqui o XMP já ativado. Aqui tem a sequência de inicialização. Eu coloquei um pendrive na máquina. Para mostrar como é que você inicia pelo pendrive para fazer a instalação do Windows. Basta clicar na unidade que é o pendrive. Aqui no meu caso é o FI SanDisk. Apertar Shift. Seta para cima para deixar ele como o primeiro. E aí você vai inicializar pelo pendrive. Não quer mais iniciar pelo pendrive. Clica nele e Shift e setinha para baixo. No meu caso aqui eu vou deixar o Windows. Patriot. Que é o SSD que já está com o Windows instalado aqui como o primeiro. Beleza. Já está configurado a minha ordem de boot. Vou entrar aqui no modo clássico que é o modo avançado. Mostrar algumas configurações aqui dentro de MIT. Você tem configurações do processador aqui. Frequência. Voltagem para você fazer um overclock na máquina por exemplo. Voltando aqui. Você tem configurações avançadas da memória. Para definir a configuração da memória. Os times primários. Times secundário. Então você tem todas as informações aqui. E times da memória. Que basicamente se você ativou o XMP já vai funcionar automaticamente. Aqui é para quem quer fazer uma configuração avançada. Configuração de tensão. Está tudo no alto. É o padrão. Mas você pode mudar a saúde da máquina aqui. Como é que está a tensão. E algumas informações úteis. Algumas configurações variadas aqui. Vou voltar dessa tela. Definições de ventoinha que eu já mostrei para vocês. E atualização da BIOS com o T-Flash. Que eu também já mostrei para vocês. Vou voltar aqui. Vou sair. Aqui em System. Tem algumas informações do sistema. Inclusive a opção para você trocar o idioma aqui. Que eu já mostrei também. Aqui em BIOS. Você tem a opção de mexer na ordem de boot. Que eu mostrei lá pelo modo fácil por aqui. Também dá para mudar a ordem de boot. Aqui em Periféricos. Você tem todas as configurações de periférico. USB. NVMe. E outras configurações que você pode precisar trabalhar aqui. Aqui em Chipset. Uma opção bem interessante aqui para quem usa gráfico integrado. Aqui ó. Gráficos integrado. Você vem aqui. Força. Vem aqui onde está uma mold. E coloca manual. Específico aqui nesse caso. E aqui você configura. O quanto você quer liberar de memória. Para a sua placa de vídeo. Aqui eu vou liberar o máximo. Que é 2 GB. Se você deixar no padrão aqui com esse processador. Fica 512 MB. Então eu vou liberar o máximo aqui da memória compartilhada da RAM. Para VRAM aqui. 2 GB. Você tem todas essas opções aqui. Até 2 GB. Vou entrar aqui no menu Power. Aqui você tem toda a parte de gerenciamento de energia da máquina. E aqui em salvar e sair. Você pode escolher descartar as alterações. Salvar e sair. Vou escolher aqui salvar e sair. Sim. Está aí a BIOS configurada. Agora vamos lá ver a lista de memórias compatíveis aqui no site da Gigabyte. Entrei aqui em suporte. Suporte list. Você vai escolher aqui de acordo com a versão do seu processador aqui. Clicar. E ele vai abrir um arquivo PDF aqui para você. Com a lista de memórias suportadas. Mas não é porque uma memória não está nessa lista que não vai funcionar. Então eu vou testar aqui com as memórias que eu tenho aqui para a minha bancada. Vou começar aqui com uma memória da Adata 2666. Pelada a memória custo-benefício. Funcionou perfeitamente. Memória da Asgard com RGB aqui chip Samsung. Mas essa memória eu não me dei muito bem. Deu tela azul da morte. Ela funciona se não ativar o XMP. Mas com o XMP ativado. Ela insiste em dar tela azul da morte. Então a única memória que não funcionou. Testei com a Gale Superluccio aqui. Tranquilo. Funcionou perfeitamente. Memória rodando aqui a 3000 MHz. Série 16. Testei com as memórias Gloway. Tanto com essa memória sem RGB. Quanto com a Gloway com RGB 3000 MHz. Funcionou perfeitamente. Testei com a Cleezer chinesa. Que funcionou também perfeitamente. Dá para você acompanhar as informações aí do CPU-Z. E testei também aqui com a Oloy. Que é a memória do projeto. A memória do cliente. Funcionou perfeitamente. Aqui é a 3000 MHz. Bom pessoal. Então está aí mais uma opção custo-benefício. Para você montar um PC com a AMD Ryzen. A placa da Aorus B450M Aorus Elite. Uma placa com chipset intermediário. Com recursos bem interessantes. Numa faixa de preço ali. Mais acessível das placas-mães intermediárias. É uma opção extremamente interessante. Eu tenho o review de outras placas-mães. Que eu vou deixar aí no final. Para vocês assistirem. Quer ver o projeto desse PC montado completo. Eu também vou deixar aí no final do vídeo. Se você gostou. Não esquece de largar aquele joinha. Se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito. Ativar as notificações. E... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.